Jorge, boa noite, vamos começar aqui a nossa conversa, né, sobre a construção da bancada cidadã. Veja só, Jorge, a gente vai colocar no mapa, bem direitinho, todos os locais de cada co-vereador. Vamos aqui, o Jorge é o co-vereador número 2, tá aqui, aí se a gente clicar aqui, visualizar no mapa, a gente vai ver, Jorge, o teu bairro, certo? Ótimo. O teu bairro, vai ver até a tua casa, certo? Deixa eu processar aqui, eu acho que eu passei demais, foi, deixa eu diminuir aqui, mas tá dizendo aqui, ó, rua Carlos Tenório número 6, isso, eu me perdi aqui, perdi aqui um pouquinho no mapa, mapa, mas deixa eu sair daqui e voltar para o mapa, tá aqui, ó, número 2, certo? Deixa eu ampliar aqui. Então, a ideia, Jorge, é que a gente tenha um mapa com todos os co-vereadores, por quê? Porque em cada área, esses co-vereadores vão estar em diálogo com essa comunidade, porque vão ter dois tipos de atuação dos co-vereadores, eles poderão participar das duas partes ou participar de apenas uma delas, vai depender, porque a gente vai ter uma rede, né? Nós somos uma rede, uma construção em rede, uma construção colaborativa, nós temos hoje em torno de 75 quadros políticos, mas vamos chegar até julho com 100 quadros espalhados na cidade, que a gente chama de cada ponto desse de central de empreendedorismo de base, então é um núcleo, é um co-vereador, que ali o co-vereador vai ter outras pessoas que vão estar engajadas ali naquela comunidade. Então, são dois tipos de co-vereança. Uma co-vereança geolocalizada, que a gente vai ver no mapa, vai dividir em áreas no mapa, então a gente vai precisar acertar no mapa as áreas de cada co-vereança, e a outra vai ser de comunidades segmentadas. Por exemplo, você é da comunidade da comunicação, então os comunicadores, sejam de rádios comunitárias, de blogs, de páginas de Facebook, os comunicadores de um modo geral, esses comunicadores não moram só no Indianópolis, eles moram na cidade toda, então não vai ser no Indianópolis, vai ser em toda a cidade, então por isso que duas dimensões, uma geolocalizada, que são os co-vereadores comunitários, então o geolocalizado pode ter essa atuação no bairro do Indianópolis, que é o bairro que ele mora, mas além de ter essa atuação local, ele também tem uma atuação segmentada na área dos comunicadores, e assim são os outros co-vereadores, então teremos as co-vereanças da educação, da saúde, do lazer, do esporte, da cultura, enfim, dos profissionais de saúde, dos estudantes, que é uma coisa, é a comunidade que trata da educação, outra coisa é a comunidade de estudantes, que são jovens, tem demandas específicas, então a gente vai ter essa construção que a gente vai detalhando a partir das novas tecnologias, porque a gente acredita na radicalização da democracia, exatamente pela potencialidade e a possibilidade dos usos dessas ferramentas digitais da internet, para que a gente possa construir aí um mandato que seja representante do interesse real da população. Então a gente não tem desculpa mais porque a internet facilitou essa interação. Então a primeira questão é essa, Jorge, é que a gente vai ter na cidade 12 co-vereadores, que são esses co-vereadores aqui, que são em laranja, mas além desses 12 co-vereadores, Jorge, é bom te mostrar, nós temos aqui também um outro grupo, que são também co-vereadores de verde, vou tirar os co-vereadores laranja agora, você está vendo aí? Vou tirar esses co-vereadores laranja, que são os co-vereadores que terão um papel mais institucional, mais de porta-voz, de articulação com a mídia, com os poderes instituídos, esse tipo de coisa, mas a gente também tem os outros co-vereadores, que são a grande maioria, né? A gente tem 30 co-vereadores, que são co-vereadores que vão estar ligados diretamente ao mandato e temos 70 co-vereadores que serão voluntários, que serão cidadãos e cidadãs comuns, que terão um engajamento, né? Um engajamento voluntário nesse processo que a gente está construindo, então eles estarão disparados pela cidade. Aí você já veja, Jorge, que aumentou a quantidade de gente, tá vendo? Se a gente aumentar aqui, ó, a gente vai ter uma grande quantidade de outros co-vereadores, eu estou clicando aqui, aqui é o bairro João Mota, não tem ninguém ainda nessa co-vereança aqui. Deixa eu ver aqui, nesse número aqui, 32. Pronto, esse número 32 é no alto do Moura, é o Manuel Félix, é o professor Manuel Félix, é o mesmo caso seu, ele terá atuação no bairro, mas também ele é professor representante dessa categoria dos professores, então ele terá outro segmento, que é o segmento dos professores. Então, assim, a gente vai construindo a bancada cidadã. Outro aspecto, Jorge, que eu queria considerar são algumas questões. A gente vai estar com a equipe flexibilizada, uma equipe que vai estar de acordo com a demanda do momento, né? Porque a política é muito dinâmica, mas tem algumas referências, você está escutando bem, Jorge? Sim, estou escutando, sim. Tem algumas referências que a gente precisa estar antenados, né? Para que a gente possa desenvolver um trabalho político coerente e realmente que impacta a vida das pessoas. Uma delas é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa lei dá os caminhos do orçamento, mas ele não detalha, mas ali tem as metas, né? As metas que o município pretende alcançar naquele ano. Além da LDO, você tem o plano plurianual e tem a lei orçamentária anual, que são as peças que, digamos assim, norteiam a política pública objetiva mesmo, é onde tem o orçamento público, onde tem as obras, é onde tem realmente a política pública, mão de obra, os recursos da saúde, da educação, é onde realmente acontece a política de verdade. A política acontece no orçamento. A política é justamente como se dividir esse orçamento. E a gente sabe que tem muitas comunidades que estão fora desse orçamento, estão excluídos da política, né? Eu não acredito que ninguém, às vezes as pessoas dizem assim, eu não gosto de política, mas é muito difícil. Deixa eu só fazer um comentário aqui para você, para depois voltar lá para aquela planilha, porque isso é muito importante a gente registrar. Tem muita gente que diz assim, eu não gosto de política, mas eu duvido que quando ele afirma isso, ou ela afirma isso, ela esteja dizendo assim, eu quero estar excluído do orçamento público. Não. As pessoas estão excluídas do orçamento público, mas elas não gostam de estar excluídas do orçamento público. Você entende, Jorge? Eles querem não optar, eles querem não opinar, ou não se meter em confusão, ou ficar em cima do muro, alguma coisa assim. Talvez o que eles queiram dizer que não gostam de política é isso. Tipo assim, eu quero ficar em cima do muro. Mas ficar em cima do muro não é dizer que não gosta de política, é uma posição política, tanto quanto qualquer outra. Agora, dizer assim, eu quero estar excluído do orçamento público, eu não vejo ninguém dizer. Eu não vejo ninguém dizer que, ah, não quero saúde pública não, eu quero morrer, não quero ir para o hospital, não quero ser tratado pelo hospital público. Ou então o cara dizer assim, não, eu não quero escola pública, eu não quero universidade pública não, eu prefiro eu mesmo pagar um curso de medicina por 10 mil reais por mês, eu vou pagar no meu bolso. Não quero conseguir buscar em casa. Não é verdade? É claro que todo mundo quer participar das políticas públicas. E é o coerente, é o justo. A gente precisa trabalhar para que o Estado, seja o Estado a nível estadual, federal ou até municipal, contemple as pessoas. Afinal de contas, quem paga todo o recurso que é administrado pelos gestores públicos é a população. Então, dizer que não quer participar da política, dizer assim, eu quero estar excluído do orçamento público, isso não existe. Então, a gente precisa esclarecer isso, que todos os cidadãos merecem estar inclusos nas políticas públicas. Então, vamos voltar aqui para a questão das políticas públicas e vamos entender o que é que a gente está construindo na perspectiva da bancada cidadã. A lei de diretriz orçamentária aqui do município de Caruaru, ela é dividida em três, em quatro eixos, Jorge. O eixo primeiro é o eixo um, desenvolvimento humano, inclusão e direitos. O eixo dois, sustentabilidade e desenvolvimento econômico. E o eixo três, gestão do território e da cidade. E o eixo quatro é o planejamento, orçamento, gestão e finanças. Bom, eu já falei desses eixos, estou falando o dia todinho, fazendo lives aqui com todo mundo, conversando, construindo essa bancada cidadã. Então, eu vou pular direto para o eixo que Jorge vai fazer parte, vai ser coordenador, que é o eixo dois. É o eixo, é o eixo sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Jorge, a gente está construindo isso, é óbvio que a gente tem muito a discutir e construir coletivamente. Então, nada está determinado, porque a gente vai construir coletivamente. Mas eu estou pensando que você pode coordenar esse eixo, ser o coordenador do eixo dois, de sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Então, pela minha cabeça, pelo que eu estou pensando, você seria o coordenador. E aí, você teria o Manuel Félix, que é professor das escolas estaduais, ele era do DA de Física da UFE, você conhece o Manuel Félix, hoje ele é professor da Escola Pública Estadual. E aí, ele cuidaria da parte da meta de promover o município como lugar ambientalmente saudável, que é uma perspectiva do meio ambiente. Você teria o Rubens. O Rubens é candidato a vereador, ele é filiado ao PSB, ele é um co-vereador da bancada cidadã. Ele é enfermeiro, mas também é empresário da área de internet, tem provedor de internet, esse tipo de coisa, é um cara ligado às novas tecnologias. Então, ele estaria cuidando dessa meta, melhorar o ambiente de negócio, atrair novos investimentos e fortalecer a feira e a economia criativa com base em tecnologia e inovação. Aí, você teria, no ponto 2.3, promover a qualidade técnica e profissional e gerar emprego e renda. A Paloma, que é sua vizinha, ela é diretora da Unip, ela está com a gente, construindo a bancada cidadã, então ela iria cuidar dessa perspectiva, dessa meta, eu vou explicar melhor para você. O 2.4, o Jorge Palmeirense, que ele é da zona rural, ele é lá do Riacho do Viado, então ele cuidaria dessa meta de ampliar a segurança hídrica e promover o desenvolvimento rural. E o 2.5, potencializar a cultura, o turismo e a identidade cultural, quem cuidaria disso seria a Rana. Ela, que também é uma amiga nossa, amiga sua, foi da Universidade Federal, lá do design, e hoje está na SES, é uma liderança estudantil da SES, então ela seria essa pessoa aí. Então, você, na sua equipe, teria o Manuel Félix, o Rubens, a Paloma, o Jorge Palmeirense e a Rana. E você? Então, são um, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas da mais alta qualidade. Então, essa perspectiva, e aí não é geográfica, é uma perspectiva segmentada no eixo de sustentabilidade e desenvolvimento econômico, para a gente construir uma perspectiva coletiva. Então, veja, essas metas, quem é que dá essas metas? Eu estou falando isso não só para explicar para você, mas para gravar o vídeo e explicar para as demais pessoas. Então, tem que explicar bem direitinho, tá? Então, veja, essas metas, quem é que estabelece essas metas? Somos nós, da bancada da cidade? Não. Isso é a LDO, isso é a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de 2020. Então, lá na lei, aqui do município, contempla isso. Então, essa prefeitura, atualmente, está dizendo que tem como meta isso. Então, se eles têm isso como meta, está numa lei, para que a gente venha a propor novas leis, para que a gente possa dar segmento ao desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico, desenvolvimento político da nossa cidade, social, cultural, a gente precisa conhecer o que está sendo feito, porque não adianta a gente simplesmente dizer que nada presta e que a gente é quem presta. Não, não. Isso não existe. A gente precisa compreender o que está acontecendo, o que está sendo construído, entender, nessas metas, o que é que realmente se efetivou, o que é que se colocou em prática, como é que isso se deu, para que a gente possa avaliar, inclusive avaliar positivo, se for necessário avaliar positivo. O que eu costumo dizer, Jorge, eu costumo dizer o seguinte, que nós não estamos construindo uma bancada de oposição. Nem muito menos nós estamos construindo uma bancada de situação. Não, nada disso. Nós estamos construindo uma bancada de colaboração com a cidade. Uma bancada de colaboração com a cidadania. Então, nós não vamos ser contra ou a favor pessoas, nós vamos ser contra ou a favor projetos. Nós vamos ser contra ou a favor determinadas distribuições que a gente pode achar que não está adequada, porque a gente acha que deve se distribuir mais, que mais condições devem ser incluídas nas políticas públicas, em vez de determinados grupos em específico, em detrimento de outros. Então, a gente vai entrar na discussão do que é que a nossa base, do que é que os nossos representados, do que é que a sociedade deseja. Então, a gente está ali representando o interesse de uma coletividade. Então, nesse sentido, a gente vai ser contra ou a favor determinadas ideias, mas nunca ser contra ou a favor determinadas pessoas, porque não cabe a gente estar sendo contra ou a favor pessoas. Isso aí é pequeno demais. A bancada da cidadania é grande, é uma bancada que vai ter 100 líderes, hoje tem 75 líderes, mas vamos ter 100 líderes, para que a gente possa realmente estar presente em toda a cidade. Então, Jorge, você vai ser coordenador desse eixo de sustentabilidade. Nós temos outros eixos, que em outros momentos, em outras conversas, eu vou explicar melhor. Então, é o eixo 3 de gestão do território e cidade. Então, você tem ali o Frank, você tem o pastor Edinaldo, tem o torno eletricista, o Arthur Sarr, você teve uma conversa com ele, é um arquiteto brilhante, está apoiando, é um co-vereador com a gente, o Edinaldo. Aí você tem o eixo aqui de desenvolvimento humano, inclusão e direitos, que você tem a Rosa, tem o Padre Heleno, o Ada Waze, o Ada Waze é professor da UFPE, está sendo co-vereador com a gente. O Micael é enfermeiro, é um cara da luta dos profissionais da saúde, é co-vereador também, o Ada Waze é co-vereador, o Paulo também co-vereador, a Isaíra co-vereadora, foi ex-conselheira tutelar. Então, esse pessoal aí, vai estar cuidando da parte do eixo 1, desenvolvimento humano e inclusão e direitos. Tem o eixo 3, gestão do território, que eu já falei, e o por último é o eixo 4, que é planejamento, orçamento, gestão e finanças, que tem o Zé, a Dona Irã, a Regina, e você faz parte também, Jorge, do eixo 4, você coordena o eixo 2, mas faz parte do eixo 4, justamente nessa perspectiva aí, do equilíbrio fiscal e eficiência da gestão, justamente pelo fato de você ser administrador, foi um cara da ASIC, que é um cara que tem muito conhecimento nesse meio empresarial, nesse meio de administração, nessa perspectiva mais racional, da própria administração, então, você está aqui para compor também o eixo 4. Além desse eixo geógico, que a gente tem, que são os eixos segmentais, nós temos os eixos territoriais, que eu digo que são eixos geolocalizados, são dimensões geolocalizadas. Então, a gente tem aí, também na LDO, chamado de território de gestão sustentável. Isso está na lei, então, estou só readaptando a lei para a realidade da bancada cidadã, porque a gente precisa acompanhar a lei e a política pública do município. Por que a bancada cidadã é tão grande e por que a gente é tão, assim, desse jeito democrático, por que a gente se constitui dessa forma? Porque é impossível, Geógio, né? É impossível. Imagina a gente acompanhar a política pública de uma cidade do tamanho de Caruaru, 400 mil habitantes, com um vereador e quatro assessor. É impossível. É impossível. Se for assim, eu vou ser contra ou a favor a cara da prefeita ou do prefeito. Não, eu sou a posição, não, eu sou a situação. Mas como é que eu vou dar conta de compreender temas tão específicos que demandam tecnicidade, demandam conhecimento da área, demandam vivência da área, porque não adianta só técnica, você precisa conhecer. Por exemplo, você conhecer o que acontece na questão de um bairro, de uma comunidade, você não pode conhecer sem viver. Então, do mesmo jeito que é um especialista em arquitetura, por exemplo, é um especialista na vida cotidiana. Então, esses também são especialistas na vida cotidiana e esse também é da bancada cidadã. Entende, Jorge? Então, assim, veja, o motivo é que a gente tem a política bem grande do município. Então, a gente precisa estar acompanhando todas as questões que envolvem a política pública. Então, por exemplo, vamos pegar uma dimensão, a política pública de esportes. Você teve, no ano de 2009, na LOA, na lei orçamentária anual do ano 2009, 8 milhões de reais para esportes, tá? No município de Caruaru. Aí eu pergunto, quem é que acompanhou isso? Quem é que sabe quantos campeonatos tiveram? Quem foi beneficiado? Quem não foi? Se foi adequado? Se não foi essa política? Se foi bem usado o dinheiro? Se não foi? Quem é que pode conhecer um negócio desse? É quem vive no meio esportivo, não é verdade, Jorge? Com certeza. É quem conhece o futebol, é quem conhece as peladas de bairro. Entende? Então, uma pessoa está inserida em todas as políticas públicas do município, isso é impossível. Impossível. Então, a gente precisa de ter co-varianças, de ter co-variadores espalhados em determinados segmentos da sociedade, determinadas políticas e também em determinadas áreas geográficas. Você sabe muito bem, muitas vezes, o que acontece no Maurício de Nassau, que é o bairro do centro. É um bairro nobre. Mas e na periferia? Lá na comunidade do Moura Brasil, na comunidade da CEAGEP, na Vila Andorinha, nos bairros mais afastados. Como é que faz para compreender se você, muitas vezes, nunca foi lá? É preciso que alguém viva lá. É preciso que alguém entenda a realidade daquele lugar para poder dizer realmente o que é que a sociedade demanda. Está certo? Então, basicamente, é isso o motivo pelo qual a gente, além da questão da radicalização da democracia, aí a gente precisa realmente, precisa realmente construir um mandato que seja mais amplo, mais forte. Está certo? Deixa eu só voltar aqui para a questão dos territórios para que você entenda melhor. Então, veja bem, nós temos aqui cinco territórios, cinco territórios, que são territórios de gestão sustentável da zona rural. Está tudo certo por aí, Zio? Está me escutando ainda? Está de boa. Está por aí, né? Eu contei para poder ele escutar melhor. Não, sem problema, sem problema. Veja só. Vamos lá. Vamos lá. Nós temos aqui o território de gestão sustentável 1, que é lá no primeiro distrito rural, com sede no Murici. Isso está na LDO, na Lei de Diretriz Orçamentária. Não sou eu que estou distribuindo a cidade dessa forma. Isso é o mapa da cidade. E um aspecto importante é que nesse mapa da cidade não contempla as comunidades mais pobres, né? As ocupações, aquelas comunidades de casas de madeira, as comunidades mais simples, elas não estão inseridas inseridas nessa região de base. Mas vamos lá. Então, aqui, nós temos o primeiro distrito rural do Murici. Quem vai ficar a parte disso aí é o Jorge Palmeirense. Nós temos o segundo distrito, Carapatós, que é o Jorge Gomes, o Jorge Gomes, não, o Zé Gomes. No terceiro distrito, em Gonçalves Ferreira, Alexandre Mecânico. No quarto distrito, FIA, e no quinto distrito, que é, aliás, é só até o quarto distrito na zona rural. São quatro distritos. Certo? Então, na zona rural, você vai ter o FIA, o Alexandre Mecânico, o Zé Gomes e o Jorge Palmeirense. Essa ordem pode ser mudada, porque a gente precisa ver quem é que tem mais intimidade com essas regiões da zona rural. Então, a gente pode mudar isso aí, mas essas pessoas serão responsáveis por essas áreas. além dessas áreas rurais, nós temos as áreas do centro. Então, é o território de gestão sustentável cinco, que compreende os bairros de Nossa Senhora das Dores, São Francisco, Divinópolis, Morbom Jesus, e aí, Centenário, e aí quem vai cuidar disso aí é a Amanda. Amanda vai cuidar disso aí. Aí vamos ter os bairros. FIA vai cuidar Nossa Senhora das Dores, Divinópolis, o Edionaldo, Morbom Jesus, o Pastor Edinaldo e o Centenário, o Paulo. E uma coisa que a gente colocou, que a gente acrescentou nessa construção, é que a gestão sustentável a gente vai ter uma figura que é nova, que a gente inclui nesse processo, que é um ator político, um quadro político que vai cuidar das comunidades periféricas. Então, lá do território de gestão sustentável cinco, além dos bairros, tem as favelas. Então, vai ter o Messias que vai estar em diálogo com essas favelas, vai ser um representante dessas favelas. E assim a gente fez em todas as regiões, né, em todos os territórios de gestão sustentável, a gente acrescentou um quadro a mais para tomar conta dessas favelas, para dialogar com essas favelas, porque a gente acredita que essas pessoas precisam estar incluídas também na política pública. Então, além do eixo sustentável, né, do território de gestão sustentável cinco, nós temos o seis, que aí é o Maurício Nassau, Universitário, Nova Caruaru, e aí eu nem vou falar muito aqui, mas vou só apresentar o sete, que é o leste, né, Salgado, São João da Escócia, aí tem o oito, Zona Sul, que é Vassoral, Santa Rosa, Indianópolis, que é o nosso aqui, e por aí vai, tá certo? Então, nós temos aqui, em média, hoje, nós temos 65 pessoas que estão nas covalianças aqui com a gente, divididas nesses eixos. Então, a ideia, Jorge, é basicamente essa, a gente ter essa distribuição, essa rede, a gente está com 65, vamos dizer que a gente tenha 60 pessoas hoje, eu já tenho um levantamento aí que tem 75, enfim, mas a gente está fazendo essa análise, né, vendo realmente quais são as pessoas que estão engajadas nessa rede, para que a gente faça uma escolha bem abalizada, né, de realmente gente engajada, para que a gente construa 100 lideranças, que a gente espalhe aqui no mapa, como a gente, como eu te mostrei, né, como eu te mostrei, para que a gente tenha aqui 100 lideranças, e para que a gente possa compartilhar com a sociedade onde é que estão as nossas lideranças, para que a gente, através de um aplicativo, através de um sistema de comunicação digital, e difusão, através das novas mídias, redes sociais, até a televisão, rádio, internet, tudo, a gente divulga para a sociedade, que a gente tem uma rede de colaboradores espalhada na cidade, pronta para construir a cidadania ativa, junto a nosso mandato, que é um mandato coletivo, colaborativo, para que a gente possa estar em diálogo com as instituições públicas, para que a população seja escutada, para que a gente possa, na medida do caminhar, a gente construir benefícios e situações que possam melhorar verdadeiramente a vida das pessoas. Então, para finalizar, Jorge, essa fala aqui, e finalizar esse bate-papo, eu quero dizer o seguinte, que de 100% do orçamento público, de 100% das demandas e de 100% das coisas que a gente deseja, que a gente sonha, eu tenho a impressão que a gente não vai conseguir tudo, eu tenho, assim, a impressão que a gente não consegue tudo 100%, mas, pelo menos, que a gente consiga uma parte, que a gente avance uma parte, que a gente consiga atender demandas, que a gente consiga, junto às instituições públicas estabelecidas, representar o interesse da sociedade organizada, que a gente possa, realmente, através desses núcleos, melhorar a vida das pessoas. Nós temos muitas coisas que vamos conversar daqui para frente, essa live está terminando por aqui, mas a gente tem que conversar sobre a questão de geração de renda, sobre a questão da participação direta, sobre várias questões que a gente vai estar construindo ao longo dessa caminhada, então, cada tema, a gente vai fazer lives diferentes, para que a gente possa estar construindo junto essa bancada cidadã. Bom, eu vou finalizar por aqui, Jorge, mas quero deixar aberto para você fazer alguma pergunta sobre a bancada cidadã, alguma dúvida que você tem, porque uma dúvida sua pode também esclarecer uma dúvida de outro, outro co-variador, outro colaborador que esteja, assim, com dúvidas e querendo participar, querendo colaborar. Tá certo? Então, o microfone está aberto para você, fique à vontade para fazer as suas perguntas agora. Estou passando a bola para você, Jorge. Pode botar o vídeo e fazer a sua pergunta, fique à vontade, entendeu? E vamos em frente. Você, Jorge? Miguel, para a gente fazer... Bota o vídeo, bota o vídeo. Opa, estou com o vídeo. Bota o teu. Então, o choro está aqui. Pronto, pronto, pronto. Pode falar. Miguel, para a gente ter um andamento mais técnico nessa questão de LDO, do PPA, que é o plano plurianual e a LOA, a gente teria que ter uma ferramenta, que inclusive foi vetada nessa gestão, que foi justamente a questão do orçamento impositivo. E muitas vezes o vereador, ele tem um projeto de lei que ele tem uma abrangência muito maior do que os projetos que são apresentados pelo poder público. E se a gente não tem o poder de direcionar um percentual da verba destinada à execução orçamentária para projetos impositivos, então o poder público ele executa a seu bel prazer. Então fica igual aqueles votos de nome de rua, voto de pesar, é só mais uma ação que o vereador vai determinar como realizada, mas que na prática ela não vai sair do papel. Então, é uma sugestão incluindo o plano de ações da gestão de vereador, é colocar o orçamento impositivo como sendo uma das ações que possa criar as condições para que você consiga tirar do papel esses projetos que são de suma importância para a sociedade. muito boa contribuição, eu acredito que o motivo, deixa eu botar aqui para mim, o motivo da construção da bancada cidadania é justamente essa soma de conhecimentos, essa soma de forças, a gente vai chegar, se Deus quiser, com uma força popular grande, então assim, Jorge, eu acho que é isso mesmo, você tem toda a razão, a gente tem que incluir isso na nossa construção do que a gente vai avançar no nosso projeto de mandato coletivo, a gente vai precisar sistematizar essa perspectiva que a gente vai apresentar para a sociedade, a gente tem tempo, estamos exatamente nesse processo de construção do que a gente vai apresentar, mas o fato objetivo é que a gente não pode deixar de levar em consideração o seguinte, Jorge, que o vereador de um modo geral ele recebe ali aquele documento e praticamente ele não consegue nem ler, entende, Jorge? Então assim, é, termina que ele só vota sim ou não e ele não sabe nem o que está votando, eu não estou com isso não reconhecendo o trabalho do poder executivo, não, muito pelo contrário, sabemos que temos técnicos e existe também uma boa vontade por parte de quem faz a gestão municipal e aí eu quando falo assim, eu falo de modo genérico, independente de quem seja, mas a gente sempre percebe boa vontade porque não existe ninguém totalmente ruim nem ninguém totalmente bom, então sempre tem um lado positivo nas coisas que se faz, eu não acredito em 100% ruim nem 100% bom, mas a grande questão é o seguinte, quando a prefeita ou o prefeito apresenta o projeto de lei, ele apresenta com um olhar e a representação dos vereadores é justamente um olhar diferente, né, porque ali na Câmara dos Vereadores a princípio está representada a diversidade da sociedade então ali tem vários segmentos diferentes então ali naquela representação tem olhares diferentes então é isso que eu digo se a gente não consegue colocar 100% que eu acho que 100% não existe nem a prefeita tem condição de colocar 100% acho que ela tem que dividir um pouco também e aí a pressão popular é importante, né, a gente precisa pelo menos de uma parte que se olhe para uma parte da população e aí outros mandatos buscarão olhar para outras partes mas o que a gente precisa construir é exatamente um caminho viável e você apresenta uma solução interessante eu acho que o que você fala a gente tem que sistematizar e colocar como proposta da bancada cidadã você está coberto de razão até porque você é da área da administração é sua área a administração então assim vamos sim avançar com isso e vamos dessa forma compartilhada colaborativa com essa inteligência coletiva a gente avançar e construir uma cidadania ativa e uma cidade melhor para todos e todas então é isso muito bom muito boa a sua contribuição e a gente vai trabalhar juntos para que a gente transforme as demandas da sociedade em peça orçamentária em lei e daí a gente trabalhar lutar para que essa lei saia do papel e se transforme em realidade agora vamos trabalhar e eu tenho sempre dito isso não em oposição e nem em situação porque é muito cômodo ser situação e é muito cômodo ser oposição também a nossa bancada não vai ser nada disso a nossa bancada vai ser uma bancada de colaboração com a cidade uma bancada de colaboração com a cidadania respondido Geórgio tranquilo ou acha que a falha alguma coisa pode falar fica à vontade enfim o microfone é seu mande as ordens enfim fica à vontade não só para complementar essa questão desenvolvimento econômico que é um eixo muito importante da gestão ele está muito focado é o seu eixo você já tem que começar a incorporar e vestir essa camisa até porque é sua área de formação também e também de certa forma eu já atuei nessa área pública eu participei da formação de plano diretor inclusive no município vizinho aqui essa de bonito então eu participei da formação do plano diretor então eu conheço profundamente essa questão técnica municipal e um ponto mais importante é a gente pensar justamente nessa questão do orçamento positivo como sendo uma forma de executar o mandato da bancada cidadã com resultados porque a gente sabe que uma coisa é a gente ter o gestor alinhado e outra coisa é você não ter o gestor alinhado e o projeto da emenda impositiva é justamente reservar como acontece no congresso nacional um percentual das verbas municipais para que os vereadores executem entendeu então é igual a uma emenda parlamentar com a diferença de que ele vai impor ao executivo a partir do momento que haja aprovação em câmara que seja realmente executado e não seja engavetado pelo gestor é mais nessa linha Jorge, vê só deixa eu te dizer uma coisa essa questão do orçamento impositivo a gente pode estar fazendo um encontro da bancada cidadã mas você poderia fazer até uma palestra Jorge sobre essa questão desse orçamento impositivo e a gente separar isso para ser uma bandeira nossa e também um aspecto que a gente deve se debruçar para ter realmente uma defesa sobre isso a gente se aprofundar melhor nessa perspectiva para ser uma de nós pode fazer um outro momento só para discutir especificamente esse tema orçamento impositivo essas emendas que seriam emendas municipal são emendas municipal você tem essa emenda a nível estadual tem a nível federal mas aqui no município você não tem não é isso Jorge não tem hoje emenda municipal vereador não tem emenda não existe hoje o vereador não tem poder de emendar o município e o executivo como um trator acabou conseguindo com a sua maioria na câmara não aprovar nessa gestão nada impede que numa próxima gestão se consiga trazer à tona essa nova realidade que eu acredito que vai ser a tendência de todos os municípios que queiram realmente que o seu legislativo também tem uma atuação prática e não apenas figurativa de sim ou não como você mesmo explanou claramente dos projetos que muitas vezes tem um fundo positivo por lado do executivo mas não necessariamente ele atende às demandas da sociedade a realidade daquela população a visão do gestor municipal é muito macro então ela acaba esquecendo do micro que é que a bancada cidadã está dia a dia com o micro então ela entende a realidade micro da mesma forma como você está formatando esse modelo bacana Jorge eu vejo que essa questão do orçamento impositivo essa questão da emenda parlamentar é um tema que a gente tem que se debruçar sobre ela fazer uma live convidar pessoas para a gente bater esse papo registrar fazer documento colocar no nosso projeto de mandato de campanha enfim incorporar essa bandeira agora uma pergunta que eu queria te fazer rapaz os vereadores deram um tiro no pé dele mesmo porque se eles são contra a emenda impositiva eles foram contra eles mesmo né Jorge o que tu acha na realidade eles fizeram aquilo que a gente já estava esperando uma vez que a câmara municipal ela prefere ficar ancorada no executivo já que o executivo hoje é o donatário de todos os recursos eu até participei daquela live anterior que você estava conversando com o Arthur né com o Arthur Sá e um ponto que ele levantou é aquilo é a pura realidade né mesmo com a apresentação da dificuldade que os projetos de mobilidade estavam gerando né tentando falar com a imprensa eu até com dificuldade de internet acabei não podendo falar mas de até mão eu ia dizer a ele que isso ia ser impossível já que a prefeitura tem um orçamento de 7 milhões de reais por ano com mídia então fica difícil a mídia local que ela já tem um mercado muito restrito né ela acabar comprando uma briga desse tamanho e perdendo uma grande fatia aí desse desse bolo então na realidade tem que partir realmente do poder legislativo e o poder legislativo infelizmente Caruaru ele hoje é muito concentrado em pessoas que são alinhadas ao poder executivo então a gente precisa realmente essa renovação e o projeto da bancada cidadã é um caminho para a gente começar a fazer a renovação da oxigenação desse poder legislativo e poder dessa forma colaborar para um executivo melhor né porque a função do vereador não é só dizer sim ou não é também fiscalizar e fazer com que o executivo ele tenha o seu papel realmente executado da forma mais coerente possível legal a gente está chegando a final dessa live eu quero já fazer um convite para a gente estar sempre fazendo essas lives eu acho que esse tema orçamento impositivo essa emenda parlamentar municipal que não existe que precisa existir eu acho que pode ser um tema de uma live a gente precisa fazer outras lives a gente está construindo também o movimento muda Caruaru a ideia que a gente tem é que a câmara seja renovada eu acho que Caruaru precisa apostar em novas lideranças Caruaru precisa construir outros caminhos para além de uma subserviência a um poder instituído eu acho que não estou aqui querendo criticar A, B ou C a gente sabe que no meio de muita gente tem pessoas boas e tem pessoas mais ou menos vamos dizer assim a gente não pode também criticar generalizar dizer que todo mundo não presta isso não é não é interessante não é o nosso papel a gente precisa reconhecer também que existem pessoas que estão lá tentando fazer o seu trabalho mas a gente precisa reconhecer também que Caruaru precisa de uma renovação né Caruaru precisa de uma renovação e por isso que a gente está nesse movimento muda Caruaru para finalizar Geórgia eu queria já convocar para a gente conversar mais para a gente fazer mais lives com temas específicos mais co-vereadores para a gente poder editar isso aí e jogar no YouTube e estamos só começando fazendo esse treino mas também queria que você deixasse aí uma mensagem para todos os co-vereadores para a cidadania enfim para as pessoas de um modo geral que estão construindo esse projeto suprapartidário coletivo e colaborativo que é a bancada cidadã o microfone é seu fique à vontade é gostaria de agradecer Miguel pelo convite e é importante a gente trabalhar nessa nova perspectiva que a gente tem pela frente em 2020 é uma eleição muito difícil a gente está no meio de uma pandemia não é um momento muito fácil para isso mas esse momento também serve para acordar muitas pessoas da importância da legislatura porque hoje nós temos muitos combates que estão acontecendo entre os poderes e se não fosse a resistência de muitos gestores a gente estaria em uma situação muito pior se dependesse exclusivamente de um poder como é o caso do poder federal que ele está em contramão a tudo que se trata no mundo então a bancada cidadã ela é um dos mecanismos que a gente pode trabalhar também na nossa cidade a gente está aqui numa cidade que tem vereadores com 11 mandatos 44 anos de poder e a gente precisa mudar essa versão a gente precisa trazer novos ares novos olhares e isso é uma coisa mais fundamental para que a democracia seja realmente fortalecida a gente conseguir trazer as vozes da sociedade para dentro do parlamento e eu convoco a todo mundo que puder participar que puder ajudar a bancada cidadã a gente está aqui de braços abertos para a gente construir juntos esse novo projeto valeu Jorge vou aqui finalizar a live fica por aí que eu tenho umas coisas para te mostrar aqui em off vou finalizar até a próxima estamos juntos somos nós vamos lá até mais